Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, além de eu estar voltando pro YouTube Eu vou falar sobre 3 dicas pra você que tem a canela fina e fica desesperado Tipo, ai Thiago, minha canela é muito fina, meu Deus, o que eu faço? Eu recebo muito essa pergunta, tipo, cara, não consigo usar shorts, só uso calça E aí tem a galera também que fica a dúvida, minha canela é muito fina, eu raspo, depilo, tenho muito pelo e tal Bem que nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre o pelo não, vou falar só sobre, se vocês quiserem que eu fale sobre pelo, deixa aqui nos comentários Que aí eu faço um vídeo só sobre isso, porque senão vai ficar gigante E aí eu vou te dar dicas, se você tem a canela fina, eu vou te dar algumas dicas aqui de looks que você pode usar Que vão ficar mais interessantes pra você Primeira dica é usar a meia de cano alto, eu sei que muita gente não curte a meia de cano alto, eu curto Mas pra quem não curte, essa dica pode não funcionar muito Mas se você tem a canela fina, vale a pena de repente você fazer o teste aí pra ver o que que tu acha Cara, a meia de cano alto, ela dá uma ilusão ali na tua canela porque ela cria uma camada Então dá uma disfarçada ali na questão que a sua canela é fina Embora na consultoria de imagem a gente não costuma trabalhar em cima de disfarçar alguma coisa Mas sim realçar outras Mas não tem como a gente negar que a meia de cano alto, pra quem tem a canela fina, é uma ótima opção Porque dá aquela disfarçada, embora não seja esse o objetivo principal da consultoria de imagem E se a meia de cano alto ainda tiver listra na horizontal, cara, vai valorizar ainda mais Porque a listra, ela dá a impressão de que aquela espessura é maior Por isso que a gente também costuma falar, né, quem quer parecer mais magro não deve usar a camisa com listra horizontal Porque a listra horizontal vai ampliar essa parte do corpo E aí a pessoa que quer parecer mais magra, ela não quer ampliar essa parte do corpo Já a pessoa que tem a canela fina quer ampliar a canela Então por isso uma meia de cano alto com listra horizontal vai ser uma boa opção Porque vai dar aquela, sabe, expandida ali na sua canela Segunda coisa é não usar bermudas abaixo do joelho Bem que bermudas abaixo do joelho, ninguém deve usar isso Porque, cara, bermuda abaixo do joelho é muito ruim É muito ruim por vários aspectos Primeiro, ela não tem um bom visual Segundo, ela proporcionalmente em questão do corpo Ela corta o corpo, sabe, corta a perna ali abaixo do joelho Não é um lugar legal, ela dá uma encurtada, ela dá uma ampliada E aí não é visualmente, ela não é interessante Então ninguém deve usar Mas você que tem a canela fina, cara, evita usar até mesmo na altura do joelho A altura do joelho é a altura ideal que todo mundo deve usar Mas você que tem a canela fina, cara, evita usar a bermuda muito larga na altura do joelho Pode usar a bermuda um pouco mais acima do joelho Sendo que ela não seja muito larga Porque senão o que acontece? Você vai olhando o corpo ali, aí amplia na parte da bermuda E aí visivelmente, sabe, vai fazer esse triângulo assim Invertido ali pra sua perna Se você vem com uma bermuda que não é muito larga Então o que a gente vai fazer visualmente? A gente vai diminuir essa proporção da parte do short E vai descer mais reto Então isso proporcionalmente, visualmente Não vai parecer que a sua canela é muito fina Entendeu? É questão de proporção, gente Se a gente olha uma coisa muito grande perto de uma coisa pequena A coisa pequena vai parecer menor e a coisa grande vai parecer maior Então se a gente quer tentar igualar essa diferença A gente tem que fazer essas duas coisas, a grande e a menor Parecerem do mesmo tamanho Então é isso A questão do tronco pra canela fina A gente tem que tentar igualar E aí o lance de usar uma bermuda muito larga Ou um short muito largo Isso faz a parte da cintura ficar mais larga E aí proporcionalmente a sua canela que é fina vai realçar muito mais E aí por isso usar um short que seja uma bermuda Mais slim, mais justa ao corpo Não vai dar essa, sabe? Não vai enlarguecer tanto ali a parte da sua perna Do seu quadril pra em relação a sua canela Ficou um pouco técnico? Pode ter ficado Mas é que eu não gosto simplesmente de chegar e falar assim Ah, usa isso porque é isso Não, eu gosto de explicar porque quando a gente entende Vai ficando mais fácil da gente colocar em prática Porque a gente entende o sentido do porquê a gente tá fazendo aquilo E aí vem o lance da terceira dica que eu vou dar aqui agora Que é a calça cargo O que que acontece? A calça cargo que tem bolsos nas laterais E a calça cargo que é no estilo larga Porque assim, o que caracteriza uma calça cargo São os bolsos nas laterais Não é o lance dela ser largona Que existem calças cargo Que são calças cargo Calças cargo que são justas A que eu tô falando aqui são calças cargo Essas calças que tem bolsos E que elas não sejam justas ao corpo Que seja numa pegada mais Ou um corte reto Ou uma calça bag Por quê? Vai vir a calça mais largona E a sua canela ali dentro da calça, filho Vai sumir Ninguém nem vai lembrar que tu tem canela Ou vai achar que a tua perna é toda naquela proporção Enfim, não vai ficar visível Não vai ficar uma coisa muito contrastante Então calça cargo Que são calças com bolsos nas laterais Num corte reto São ótimas opções pra quem tem canela fina Fora que, pra quem tem canela fina As calças retas são as melhores opções Independente de ser cargo ou não Calça reta é aquela que vem com o mesmo corte A mesma largura da perna Desde a coxa até a canela Então o corte é reto Que é diferente de uma calça skinny Que é uma calça que vem toda justa ao corpo Então se você tem a perna grossa Vai parecer que sua perna é grossa Se você tem a canela fina Vai parecer que a canela é fina Se você tem a canela grossa Vai parecer que a canela é grossa Porque a calça skinny Ela é toda ajustada ao corpo Então pra quem tem canela fina E não gosta Ou quer disfarçar A calça skinny não é uma boa opção Já a calça reta Que ela vem toda num corte só Num diâmetro só É uma ótima opção pra você Acho que não foi tão ruim Pra quem tá voltando pro YouTube Acho que eu tô já pegando o ritmo aqui Cara, se você não me segue nas outras redes sociais Me segue por lá no Instagram, TikTok Lembrando que Pra galera que curte aqueles assuntos Sabe? Mas sem tabu Que era o que eu fazia aqui no YouTube Não pretendo voltar com esse conteúdo aqui no YouTube Mas se você quiser saber o porquê Que eu não vou voltar com esses conteúdos lá no YouTube Vai lá no meu perfil no Instagram Vai no destaque escrito Terça sem tabu E vê lá o que eu expliquei pra vocês O porquê que agora é esses conteúdos sem tabu Sabe? Aqueles conteúdos mais picantes Que eu sei que vocês gostam Eles estão no Close Friends Estou deixando aqui na descrição desse vídeo O link do Instagram O link do Close Friends Tem por lá, filho 100% Sem censura Sem tabu Sem mimimi Sem quase nada Se é que você me entende Será que eu sei quase tudo As pessoas entenderam que é quase sem roupa? Porque não é Claro, espero ter tirado as dúvidas de vocês Se ainda assim ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Já é? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Tchau! O que é isso?